Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, o Valtteri aqui na área, e antes de começar o vídeo, na moral, vou dar uma visualizando nessa bigodeira Legal, bem louco Ó, já dei uma dica pra vocês, mas ó, volto a falar Eu tenho um bigodeão violento, você que tá calvo, pagando a grátis, hein ó, usa esse produto aqui ó, pão anti-minoxidio Meu negócio é milagroso Mas então galera, é o seguinte, meu, eu sou um cara muito desorganizado, certo, e é uma parada que tá me incomodando muito Porque, meu, me atrapalha em todos os sentidos, tipo, trabalho, casa mesmo, sei lá, guardo alguma coisa e já não sei onde eu guardei por conta dessa bagunça Você nunca vai ser uma pessoa organizada, uma pessoa, por exemplo, com grandes responsabilidades, né, logo de cara Meu, vou, sei lá, administrar uma grande empresa, vou ser um empreendedor de sucesso, enfim, acredito que tudo, né, é do simples pro complexo Então o que eu coloquei na minha cabeça? Eu vou começar a ser uma pessoa mais organizada, por exemplo, dentro do meu quarto Dá pra perceber que eu não sou nem um pouco organizado em todos os sentidos, ó, sapato, chinelo, a situação E tem muita coisa na academia que eu tô negligenciando, eu tô deixando pra depois, né, coisas que tem que ser, coisas que tem que ser, coisas que terem que ser, coisas que tem que ser Coisas que devem ser, né, arrumadas, enfim, e eu fico procrastinando, deixando tudo pra depois, acaba que acumula muito e eu fico todo enrolado, né Então hoje eu vou tirar o dia pra dar uma organizada no meu quarto, também eu vou dar uma organizada em um salão que tá aqui embaixo de casa Onde eu deixei até algumas coisas da academia, só que tipo assim, literalmente eu joguei, né, as coisas É isso, velho, vou tá dando esse talento, e eu acho até legal tá gravando isso, porque é um compromisso que eu tenho que ter comigo mesmo E eu colocando aqui as caras, né, e vendo que a galera tá acompanhando, enfim, de alguma forma, né, eu quero me ajudar, né, e eu quero tá, né, ajudando outras pessoas Porque muitas pessoas tem esse problema em relação à organização e realmente atrapalha muito O problema de muita gente é o quê? Procrastinação, é deixar tudo pra depois, tudo pra depois E a gente nem sabe quanto tempo a gente tem aqui, né, pra várias coisas, não só em relação à organização que você pode fazer no seu quarto Mas profissionalmente, né, a gente tomar atitude pra ter alguma decisão, começar algum negócio, enfim, né, só que tudo que a gente for fazer Tem que ser bem feito, tá ligado? Então, se você quer ser um, eu vi isso aí até num Alguém compartilhou no Facebook, Instagram, não lembro, mas se você quer ser uma pessoa de sucesso, você quer ser Uma pessoa, né, organizada, comece arrumando o seu quarto, né, comece arrumando a sua cama Então, o que eu vou fazer hoje? Vou dar uma organizada aqui, depois vou descer lá no salão de baixo, vou dar uma organizada lá E é isso, galera, bora! Ó, eu perco minhas meias e não sei onde eu coloco, ó Tava jogada na cama, é isso Ah, que nojo! Oh, pardon me and my tongue You can't step to my throne They ain't working like me I did this on my own You asking where we been, huh? I don't know where to begin, huh? All this dirt on my skin I just came here to win I'm more than a man, I'm a monster Somebody call a pastor, doctor I got a six cents for a pastor So now I'm coming for the whole roster It's not a game, why you play with me You could double back, lose track, try and hang with me It must be in my veins Something you can't tame Cause I break the chains Can't control me Oh, na moral, tô muito prendado, hein Se liga só, talentão que eu dei no quarto Tudo organizadinho Esse aqui é o boot do meu irmão Esse aqui é o meu cantinho onde eu edito os vídeos Mas é isso, ó Dei um talentão Só isso, meu Preciso comprar duas lâmpadas Pra colocar aqui nos abajur Porque Acabou queimando Esse aqui é o cantinho do meu irmão Acabou queimando Umas luzes aqui de casa Acabou que a gente pegou as luzes dos abajur E nem colocou outras, né Eu vou tá comprando também Agora eu vou descer lá no salão E vou dar uma organizada lá Eu peguei uns pisos de borracha Da academia Eu vou tá colocando eles no cantinho Enfim Vamos descer lá pra vocês verem Eita porra Vai Vocês viram, filho? Aqui em casa tem unha de morcego Que cara da puta Puxo tá bolado aqui, ó Vários rasantes Aqui tá um pouco escuro Eu não sei se vocês vão conseguir Ver direito, né Mas Aqui, ó Tá cheio de De tapete Eu acho que eu vou abrir aquela porta de aço ali Pra Pra me conseguir ver melhor Mas então, galera Eu já abri aqui a porta de aço E olha Tem até lixo aqui, ó Mac Lanche Já dá pra perceber que eu não tô com a dieta a milhão, né Comendo o lanche Mas então, aqui, ó Os Os tapetes de borracha Vou colocar tudo aqui dentro Porque eu tô em choque, velho Vai que Porra, sai Saiu um bicho daqui de dentro Sei lá, um morcego Um tamanduá Mas tá tranquilo Olha o monte de tralha que tem aqui dentro Olha isso, velho Meu, vou tirar um dinheiro só pra Pra arrumar isso Espera que não tem nem espaço, velho Pra eu colocar os tapetes Vai ficar tudo torto Eu vou Mesmo assim Eu vou separar aqui um cantinho Aqui mesmo Vou pegar os tapetes que tá lá Colocar aqui Deixar uma pilha Certinho E o dia que eu tiver com o tempo Eu vou Meu, tirar tudo isso daqui O que for pra jogar fora Eu vou jogar fora E é isso, meu Tem muita coisa que não tem necessidade nenhuma Tá ligado? Tipo, meu Tem um pedaço de madeira aqui, ó Não tem umas paradas que nada a ver, velho Aqui tinha dois galões, né? Um de silicone E o outro de álcool Aí deixei ele naquele cantinho E agora o que que eu vou fazer? Eu tenho essa caixa aqui Que ela tá Com algumas lâmpadas LEDs E o que que eu vou fazer? Lá na academia Tá cheio de lâmpada Que eu preciso descartar Né? Que elas já estão há um bom tempo O que que eu vou fazer? Vou deixar essas lâmpadas aqui no cantinho Né? Vou colocar as lâmpadas Velhas aqui Vou arrumar algum lugar Pra me tá jogando fora Né? Vou colocar algum saco plástico Sei lá Pra Pra tá colocando É porque é perigoso Jogar no lixo assim Enfim Pro cara Sei lá Se cortar Então vou tomar esses cuidados aí E vou tá descartando Então vou tirar essas lâmpadas Que estão aqui E vou descer lá na academia Rapidão E colocar as lâmpadas velhas Pra tá Também tirando Tirando de lá Agora pegar esse monte de lixo, né? Colocar fora Isso aqui, ó Isso aqui não é baguete de De piscina, não Isso aqui é Onde vem as lâmpadas de LED Pra comprar lá pra academia, tá ligado? Já era Nossa, eu vou dar uma aqui Nosso cesto de lixo improvisado Nosso cesto de lixo que parece um lixo, né? Tá podre Aê, véi Essa cavana da jabuticaba, né? Gosta muito Deixa eu ver Tá enchendo o potinho Eu podia vender isso aqui, né mãe? É caro, né? É caro, né? Já jabuticaba? Porquinho A gente podia abrir um rendimento, hein? De vendas O que você acha? Você é minha sócia Se eu colocar a câmera na cara da minha mãe Vai me ficar muda, mano? Fala nada O que tá que eu pareio Vamos lá pra academia Colocar as lâmpadas aqui dentro E descartá-las Bora Já peguei a chave aqui também Só lá de cima E galera, ultimamente só tenho andado assim, ó Só no osso, meu O gasolina tá caro demais Para Seis conto Apesar que a gente coloca etanol, né? Mas etanol tá uns Uns quatro e sessenta Misericórdia Qualquer rolezinho que você faz de carro Morre trinta conto fácil Toda hora Mas é isso, né? Fazer o quê? Nossa, o carro também tá aquelas coisas, hein, filho Tem que levar ele pra lavar Puta que pariu Misericórdia a situação da máscara, mano No chão, velho Essa máscara aqui já era Se perdeu Oh, galera Chegamos aqui no salão E Aqui são as lâmpadas, ó Que eu falei que eu preciso descartar Aí vou colocá-las todas ali na Nessa embalagem que eu trouxe E já era Então é isso, galera Por hoje é só Tava aqui no salão Dando uma olhada E tô com problemas de vazamento aqui na umidade Vou tá procurando, né? Um pedreiro pra tá vendo isso aqui Porque querendo ou não Acaba, né? Danificando a parede, a tintura, enfim Pra tá fazendo uns projetos aí Que em breve vocês vão tá ciente Certo? Então é isso aí, galera Tamo junto Valeu geral aí Que encosta Que fortalece Fico felizão Certo? Tamo junto Até a próxima E Pra cima do gigante, hein, meu? Vai buscar o que é seu Muita fé Não deixa pra depois O que você pode fazer agora O que você pode fazer hoje Fechou? Você tem que dar seu melhor todos os dias É nóis